Que os corações possam vir, Senhor, de uma forma nova, de uma forma que venha impactar as pessoas, as vidas, Senhor, jovens sejam alcançadas, famílias sejam restauradas. Encha, Senhor, aquele lugar de uma forma tão sobrenatural, para que fique registrado toda a missão, toda a graça de Deus que virá sobre nós nesse momento desses ensaios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto